Estamos de volta com o programa Assunto do Dia, falando hoje sobre comportamento no trânsito. Aqui comigo a Capitã Manuela, comandante da CPTRAN e também o agente de trânsito Diego Soares, que é da Coordenação de Educação para o Trânsito. Nós já falamos um pouco sobre o comportamento dos pedestres, dos motoristas, mas também tem o comportamento dos ciclistas e motociclistas. A gente no intervalo estava comentando aqui a Capitã, que ontem inclusive ela percebeu uma situação, né, complicada, né, dos dois ciclistas. Isso mesmo, numa grande avenida aqui de Aracaju, eu não estava trabalhando, estava no meu veículo particular e a gente observa os ciclistas, eles ficam combinando, vamos dizer assim, alguns roteiros e se distraem. Muitas vezes um fica no acostamento e o outro fica paralelo a ele, já dentro, já realmente da via. E isso para causar uma avenida de velocidade rápida, para causar um acidente, uma tragédia realmente, é questão de segundos. Então, os ciclistas também, eles têm que perceber que eles também têm que seguir a legislação permita e as normas de circulação que eles também são geridos por isso. E o comportamento deles muitas vezes afeta a questão do fluxo de veículos dentro da via. E isso acarreta aquelas situações que todo mundo já conhece. Acidentes de trânsito, negligência, imprudência e não só eles sofrem, né, vamos dizer assim, com o acidente. Mas também tem o condutor, que ainda pode ser penalizado dependendo da situação. É visto que a questão do uso da bicicleta é muito importante, a questão da mobilidade urbana. A gente não está dizendo aqui, abominando a bicicleta não, o uso não, de forma alguma. A gente está dizendo aqui que tem que ser feito o uso, né, através com segurança, né, com segurança, utilizando os locais ideais, de preferência ciclovias, os equipamentos de segurança, né, capacete, cotoveleira, enfim. E a gente observa também que não é só pedestres, ciclistas, motoristas. Tem uma questão muito importante, que são os motociclistas. E a gente observa que boa parte dos motociclistas, né, insistem em andar de forma irregular, né. Inclusive, principalmente, o uso de sandália, né, porque não pode utilizar chinelo normal. Não é isso, Diego? Isso. Só lembrei-te com relação aos ciclistas, que os ciclistas também têm que obedecer as regras, como a Capita bem lembrou, e que ele esquece que ele precisa andar no fluxo da via quando não há ciclovia. Ele anda no mesmo sentido da via, para evitar acidentes. Ele, quando ele desce, quando ele está na bicicleta, ele é condutor. O veículo é um, a bicicleta é um veículo de propulsão humana. Então, ele é condutor. Ele precisa descer da bicicleta para poder passar na faixa, por exemplo. Porque a faixa é de pedestre, e ele é condutor. Então, ele precisa lembrar disso. E respeitar os pedestres que estejam nas calçadas, né, caso ele for transitar. Com relação ao motociclista, né, utilizar sandálias que não se firmem aos pés. Isso realmente é infração. Não só a preocupação da infração, mas porque é perigoso. Você pode se enganchar, a sandália enganchar. Então, ali pode causar um acidente, você pode perder uma perna, você pode criar uma colisão por conta de uma sandália, uma distração. Mulheres também que usam salto, né, Capitana? Ela deve ter viciado muito isso. As senhoras, então, pode enganchar no acelerador, pode prejudicar realmente a condução do veículo. Existem ainda alguns que insistem nos bairros, né, próximos, né? Eu vou na mercearia e não uso o capacete. Ainda a gente costuma encontrar. É costume mesmo. Isso aí a gente fala sem... Com certeza a dia concorda. Dentro dos bairros, o maior índice de infrações com relação à não utilização do capacete é altíssimo. Porque é sempre aquela velha história. Eu só vou ali, só fui comprar pão, só fui pegar meu filho na escola, que é no bairro, mas esquece que pode causar um acidente. E o acidente de trânsito, principalmente com relação aos motociclistas, não precisa estar em velocidade alta, não. A velocidade já baixa, dependendo da situação. Se não tiver de capacete, ele bater no meio fio e, dependendo do tipo de lesão, a pessoa pode falecer. Já ocorreu casos disso, dessa situação. Vamos dizer, em primeira, segunda marcha, a pessoa já faleceu em virtude de uma queda. Porque depende, depende da situação. Um adulto cair na queda da própria altura já é uma situação. Imagina que você está em um veículo, uma motocicleta. De duas rodas que precisa de equilíbrio. Justamente, de equilíbrio, de atenção e está sem ainda o equipamento, sem estar sem o capacete. Eu gosto de dizer para o pessoal que nós somos exemplo para alguém. Então, dentro de casa, você é um exemplo para alguém. Então, como é que você chega para o seu filho e fala assim, usa um capacete porque ele na frente tem a blitz. O capitão Manoel está ali fazendo o blitz. Ou você fala, usa o capacete porque eu quero que você retorne com vida. Então, qual é o exemplo que você dá? Então, não seja autuado, mas pode morrer. Só não seja autuado, mas para morrer você pode. Então, essa é a mensagem que a pessoa vai crescendo com aquilo ali, com aquele tipo de mensagem. Ou então, eu chego com a cadeirinha para o filho, abaixa aí, abaixa aí que tem a fiscalização ali, tem um agente, tem um policial. Não é isso, não é isso. Não é esse o exemplo. Você tem que mostrar ao filho o quanto é importante a segurança. Então, o condutor da motocicleta, ele não usa porque quer salvar a vida. Ele usa porque tem medo de ser autuado. Você vê que incoerência. É a cultura, infelizmente. O capitão, depois da regulamentação das cinquentinhas, como é que está o comportamento desses condutores? Eles estão se regularizando, estão tirando habilitação? Como é que está? Ah, está sim. Só uma notícia boa, pronto. Vamos dizer assim, no início teve aquela resistência, porque teve aquela situação, poxa, como é que eu vou tirar o ACNH, uma categoria ACC, a categoria A, ou a categoria A, que pode ser uma das duas, e ser o mesmo valor. Essa problemática do Detran teve que dirimir esse tipo de situação. E no início, sempre, toda mudança tem um desconforto, vamos dizer assim. Mesmo independente de se for para o bem ou para o mal, há um desconforto. Não consegue atender todo mundo. No início teve muita problemática, muito mesmo. Os condutores não queriam se adequar à situação, mas agora a gente vê outro tipo de comportamento. Eles realmente estão procurando o Detran para dar entrada na sua ATACC, que é a autorização para a condução de ciclomotores, ou a categoria similar, que você pode também utilizar, que é a categoria A. A gente observa a utilização do capacete, a gente observa que ele já está, um condutor que já observa mais as normas de circulação, mas também tem um outro agravante. Um agravante da situação de quê? Como é um veículo mais acessível, você pode comprar em qualquer supermercado, de grande porte, há a questão da criminalidade. A gente voltando, saindo um pouco do trânsito, indo para a criminalidade. O que a Polícia Militar agora está trabalhando com isso? Que eles são veículos de fácil circulação. Então, imagine você fazer uma perseguição policial com um veículo automotor de quatro rodas para uma motocicleta, uma generais, vamos dizer assim. Para eles, teoricamente, eles estão em vantagem. Então, eles perceberam isso e, infelizmente, estão utilizando esse tipo de veículo para o cometimento de crime. Mas isso não quer dizer que a gente também não está fora de tempo. A Polícia Militar vai acompanhando e faz diversas operações, pente-fino, para coibir esse tipo de situação. Porque, infelizmente, a marginalidade se aproveita de certas questões para utilizar os veículos. É tanto que a gente observa que existem, inclusive, blitzes, onde só para moto, para ver essa questão mesmo da regulamentação, se está em dias, tudo certinho, né, capitã? Justamente, a gente faz a chamada operação pente-fino. A gente não para só motocicleta, mas o foco é mais motocicletas e os ciclomotores. E aquela questão, Tiago, historicamente, o serviço, no caso da segurança pública no Brasil, a fiscalização de trânsito, a gente trabalha com o quê? É aquela questão de gato e rato. Nunca vai acabar. Então, o nosso serviço nunca vai acabar. A gente trabalha com prevenção, claro, e isso aí é uma condição primordial. A gente tem que trabalhar. E a repressão, no caso, só entra quando a prevenção realmente está falha. Então, é um serviço que a gente tem que estar se adequando. Então, como a gente sempre conversa, a gente não pode ficar frustrado com determinadas situações. A gente pode ficar frustrado, sim, se a gente não conseguir realmente atender a sociedade com relação a determinada demanda. Mas esse é o trabalho da gente, sim. Essa questão das generais, como o pessoal realmente fala, a problemática maior agora é essa, a utilização dela como objeto de crime. É complicado. O Diego, como é que vocês da SMTT organizam a questão da distribuição dos agentes sobre determinados locais? Você depende do fluxo? Como é que funciona? Os supervisores observam a necessidade e passam essa demanda para o pessoal da escala e são distribuídos com relação a isso. A demanda, o fluxo, se há escola, se há algum polo atrativo de pedestres ou condutores. Então, isso tudo é levado em consideração. Sempre em dupla? Sempre em dupla. Questão de segurança, né? Porque, como a capitãe frisou aí, a criminalidade é grande. Tem outros condutores também que não respeitam, né? Isso, exatamente. Acho que estão certos em todas as hipóteses. Então, e até mesmo que a operação de trânsito, uma pessoa sozinha é muito complicada. Porque, às vezes, é um acidente, você vai cobrir, um vai estar ali pegando a documentação do veículo, outro vai estar operando o trânsito, o fechamento de vias. Então, tudo isso realmente é a necessidade de ter mais de um agente no local. E para a questão das blitzes, como é que vocês estudam os espaços, os locais com maior fluxo, eventos, inclusive? Isso mesmo. A gente tem um setor de planejamento de operações. Então, as nossas operações, as nossas blitzes, elas não são, assim, aleatórias. Claro que a gente observa, a gente pega o mapa da mancha criminal, como a gente chama lá do CIOSP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública, é o popularmente chamado 190. A gente trabalha em cima dessa mancha criminal. A gente trabalha também com a estatística dos roubos e furtos, com relação dentro do assalto a ônibus. Trabalha com relação ao tempo. Muitas vezes a pessoa imagina, mas o que é que o tempo tem a ver com segurança pública? Tem a ver, sim. Então, a gente aloca dependendo se o tempo vai ser chuvoso, se tem sol. Por exemplo, se tiver um sol, a gente já faz um trabalho de operação praia segura na praia. Então, se você vê que o tempo está chuvoso, então não tem. Não tem lógica você colocar um policiamento na praia. Isso. Então, a gente tem que trabalhar sempre com previsão do tempo, observando os sites. Isso não quer dizer que não tenha. Não tem. É, a gente só fez uma realocação do efetivo. E a gente também, além de só as blitzes, você falou das blitzes, a gente também tem o nosso trabalho de rondas ostensivas táticas de trânsito. O que quer dizer o quê? Quando as blitzes têm uma demanda maior, uma logística maior. Diferente dos nossos colegas aqui da SMTT, eles trabalham em duplas e já têm a função dele. A gente já tem uma logística bem maior porque faz remoção, além de fazer abordagem, faz um outro tipo de serviço que requer uma logística maior. Então, já observando esse tipo de situação, o que foi que a gente imaginou? Vamos colocar viaturas com motocicletas, células pequenas de blitz dentro dos bairros. Então, fica fazendo as rondas. Além de fazer a fiscalização de trânsito, também faz o policiamento ostensivo. Então, a gente acaba se adequando à situação. Porque muitas vezes eu recebia muitas reclamações nesse sentido. Mandava um e-mail lá pra companhia. Capitão, por que não vem aqui pra o Tais Soca de Fora? Não vem pra Piabeta? Vocês não vêm pra cá? Aí, pensando nesse tipo de situação, vamos adequar. A gente fez a solicitação ao comando geral. E vem dando certo? Vem dando certo, Tiago. Pode ter certeza que vem dando certo. Que bacana, viu? Porque os motociclistas, a gente tem o nosso treinamento. Eles são treinados. Então, não é uma coisa assim aleatória. Você conduzir uma motocicleta na área de segurança pública, sendo com o operador, é complicado. Então, requer um tirocínio policial diferenciado, realmente. E quer queira que não, a presença do policial, do agente de trânsito, numa localidade como essa, devolve a sensação de segurança. Em determinadas situações. Porque você está ali, a merced da marginalidade, a criminalidade está aí todos os dias. Começando sempre mais cedo. A gente já discutiu, inclusive, esse assunto aqui, medidas socioeducativas, aqui no nosso assunto do dia. E falamos sobre essa questão, né? Quanto mais cedo, os jovens já estão entrando na criminalidade, no tráfico de drogas, né? Utilizando os veículos, né? De forma irregular. Então, a presença de um agente como esse, sem dúvida, devolve a segurança. E, Tiago, eu vou mais além ainda. Às vezes, o agente de segurança, o agente da fiscalização de trânsito, muitas vezes é o único representante do Estado ou do município naquela localidade. Então, você vê no olhar dessas pessoas, como se fosse assim, pronto, vocês estão aqui mesmo, como se fosse uma esperança. Isso, verdade. Pode parecer uma coisa banal, mas não é não. A gente que está no dia a dia, a gente sente isso. Você vê que a população, ela clama realmente. Aí você vê, você chega em casa e diz, pronto, meu dever foi cumprido realmente hoje. Você vê que a gente atuou realmente numa área que realmente precisava. Então, a gente sente isso da população, principalmente das mais carentes. Isso que eu ia falar. Nos bairros mais carentes, nós somos mais bem acolhidos. Isso. Nós somos muito bem recebidos pela população. Tanto os agentes, acho que a polícia também sente isso. Porque eles recebem, como você falou, é o único agente público ali naquele local. Então, eles recebem bem a segurança pública do centro. Uma questão que a gente precisa levantar aqui também com relação ao estacionamento em locais irregulares. Vocês da SMTT observam isso sempre, nas portas das garagens, nas rampas para deficientes. Existe essa questão ainda também, infelizmente. É, estacionar em local proibido, a famosa R6A. Então, aqui é na Caju, a sinalização existe. E, como eu falei, as vias são estreitas e as pessoas teemam em desrespeitar. Eu lembro quando foi colocado o proibido estacional na Barão do Maruim. Não sei se vocês lembram. Antes era permitido estacionar nos dois lados e tinha ainda no corredor de ônibus e o trânsito muito intenso, como ainda existe. Então, a gente nem imaginava que seria como é hoje. Hoje as pessoas já respeitam. Já não esperam a gente, o fiscalizador. Não precisa mais ter a fiscalização, porque já virou cultural. As pessoas já respeitam aquilo, já entendem que ali realmente não tem condições de estacionar. E a gente fica imaginando que loucura não era, né? É. Porque a gente observa que tinha a disposição dos estacionamentos lá, né? Quem chegasse primeiro pegava o seu. Mas era um tormento que causava um transtorno incrível. E hoje as pessoas estão aí no comportamento, né? Eu imagino como seria. E não só lá, com outras ruas também. Mas tem necessidade. O serviço do pessoal da SMTT, ele é primordial. Essa questão de estacionamento, a questão de mobilidade, é uma problemática. Muitas vezes o pessoal não entende. Ah, mas ali minha vaguinha era tão bom que eu chegava. Não, mas isso é o mal como a gente fala. É pensar no particular e não pensar no coletivo. É verdade. Quando a gente pensa no coletivo, a situação já é diferente. Mas quando a gente fica egoísta, pensa só no seu, Aí começam esses rumores, essas problemáticas todas. Mas tem que ter uma organização, uma regulamentação, sim. E falando em comportamento e educação para o trânsito, a gente fala também das pessoas que desrespeitam os locais exclusivos para idosos, né? Para deficientes. E acabam estacionando sem nenhuma permissão. Então, isso não é questão... Eu vejo como uma conscientização, mas algo muito chato para nós, seres humanos brasileiros, que sabem que aquela vaga é destinada ao deficiente, ao idoso, que precisa, que é difícil de locomoção. E acaba que você, com suas pernas saudáveis, né? Você aí, com toda vida pela frente, acaba descumprindo uma lei como essa. Isso é um absurdo. Fizemos algumas ações educativas até na orla. Essa vaga não é só nem por um minuto. Para chamar a atenção dos condutores com relação a isso. E peço que liguem para o 118, comuniquem se algum condutor estiver estacionado de forma errada, não estiver com cartãozinho de idoso, de deficiente, para que seja autuado, seja removido aquele veículo. Que as pessoas já conhecem. Não é infração nova, não tem nenhuma novidade. Então, realmente, é falta de respeito. Um dia seremos os idosos, né? Só quem não estiver aqui, mas seremos os idosos. E a gente chega até lá, né? É bom. E dirigindo, com segurança. Com certeza, mas é como ele falou bem, é falta de respeito. Para mim, assim, eu que já tive familiar cadeirante, eu já senti isso na pele, já. É um abuso. É um abuso. A gente observa nos shoppings, por aí, nos supermercados, né? Falando como cidadã, é um abuso mesmo. Olha, assim, chega da revolta. Às vezes, um idoso, a pessoa não... Eu mesmo. O espaço não é aquele para você. Eu mesmo já cheguei para uma moça, né? E fiz um questionamento, né? Foi no shopping center. E ela estava estacionando numa vaga para idoso. E eu a estacionei na vaga ao lado, só que era permitido. E eu cheguei e perguntei para ela por que ela estava estacionando. Ela perguntou se eu era da polícia. Se é da polícia, é da sua conta estar estacionando aqui. E ela bem arrumada, né? Muito para... Mulher muito elegante, né? Saudável, tal. Eu disse, mas aí é uma vaga de idoso. Se chegar um idoso agora e não tiver uma vaga para ele estacionar, ele vai ficar, né? Vai voltar. Não vai ter onde estacionar. E aí, é destinado para o idoso mais próximo da entrada do shopping. Ela com uma ação, né? É muito mais fácil. E você está tirando o direito dele. Ela fez, não, mas você não tem nada a ver com isso, não. Deu as costas e saiu. Eu achei aquilo um absurdo. E se tivesse um agente próximo naquela hora, eu iria fazer essa denúncia. Eu ia fazer com que ela tirasse o carro dali imediatamente. Porque nós, seres humanos, se a gente começar a agir numa cultura diferente, né? De respeito ao próximo. Eu tenho certeza que boa parte desse assunto que a gente está comentando aqui, das questões irregulares, não existiriam, né? Olha só, a gente vai para um breve intervalo. A gente termina com esse pensamento, deixando na cabeça do telespectador, com relação à consciência do cumprimento das leis de trânsito. E volta daqui a pouquinho com os questionamentos, as perguntas das pessoas nas ruas, que deveria ser nesse bloco. Mas a conversa se estendeu e nós já estamos no fim do segundo bloco. Mas no terceiro a gente volta com as perguntas da população. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta.